Retornamos com o nosso programa Ante os Tempos Novos, dando continuidade ao tema que estava sendo debatido acerca de perda de pessoas amadas. Então, Sueli, nós estávamos falando que muitos filhos morrem antes dos pais. Agora também tem um detalhe que acontece com uma certa frequência, que questionam muito as pessoas, são interrogações que as pessoas se fazem. Por que Deus permite que ocorram mortes de nossos filhos, às vezes de maneira tão trágica, tão violenta? E como tem sido comum isso, como temos tido notícia de jovens desencarnando de maneira trágica, situações que os pais e todos nós imaginamos tão sofridas, violentas às vezes, essas mortes, e nós ficamos a nos perguntar, onde está Deus que permite isso? Bom, Deus está onde sempre esteve. Agora nós, com as nossas ações, com tudo aquilo que faz parte do nosso passado, muitas vezes necessitamos de determinadas experiências desencarnatórias para nós darmos um salto qualitativo. É bom explicar assim que, diante disso que eu estou falando, as pessoas podem imaginar, mas que crueldade, será que Deus quer que haja essa fatalidade, essa coisa assim tão cruel, tão dolorosa? Não é isso. Nós construímos o nosso destino. Eu falei há pouco, no bloco anterior, que nós mesmos construímos. Portanto, tudo aquilo que nos afeta, tudo aquilo que ocorre conosco nessa caminhada aqui no plano terreno, é decorrente, é fruto de ações nossas anteriores. Pode ser nesta vida mesma, ou pode ser em vidas anteriores. Nós é que escolhemos. A justiça divina, ela é equânime, ela é sobretudo misericordiosa. E ela sempre permite aos espíritos infratores, aqueles que agridem a justiça divina, que estão contrários a ela, tenham oportunidade de ressarcir os seus erros, de corrigir, de melhorar, de ter uma situação bem melhor. E com isto, muitas vezes, nós infringimos as leis divinas. São as leis que nos cobram, dependendo daquilo que nós fizemos. Leis criadas por Deus. Claro que leis justas. Leis que nós necessitamos vivê-las para que a ordem do universo seja mantida. Se as coisas começarem a variar muito, e não havendo uma constante, digamos assim, de acordo com as leis, com as nossas ações, lei de ação e reação, ou de causa e efeito, se não houver essa ordem, é claro que, de repente, o caos pode se estabelecer. Portanto, há uma destinação para cada um de nós. O que a misericórdia divina nos proporciona é que aquele espírito encarnado, está desencarnando, que está passando por aquele momento final, trágico, é que a espiritualidade amiga ajuda muito. Porque Deus colocou ao lado de cada ser humano um espírito chamado anjo da guarda, ou espírito protetor, como na doutrina espírita nós mencionamos. E este espírito nos acolhe, nos ajuda, está atento, ameniza as dores, suaviza. Portanto, alguém morreu queimado, uma tragédia, um desastre qualquer. Mas se aquela pessoa está ali naquele instante, é porque ela deveria estar. Agora, ela pode, e aí é bom, Zé Maria, que nós mencionemos isso para os que nos estão assistindo, a pessoa pode atrair para ela um tipo de desencarnação dessa forma, porque ela comete, muitas vezes, imprudências. Certo. Se a pessoa é muito imprudente, se a pessoa faz o que não deveria fazer, por exemplo, estar alcoolizada, e depois sai em grande velocidade, bate num poste, cai dentro de um rio, qualquer coisa assim, cai do viaduto, ela procurou aquilo com o seu desatino. Ela acelerou. É, exatamente. Ela procurou aquilo com a sua irresponsabilidade. E vai sofrer as consequências disso. Mas a família também sofre. É o caso de se perguntar, e aí a família, como é que fica? Todos fazem parte de um compromisso. Todos fazem parte de um passado e de um hoje. Portanto, aquele que, por irresponsabilidade, desencarna um pouco antes, prematuramente, buscou isso. Mas o que pode-se entender é que a vida terrena daquela pessoa teria um período curto, um período menor, ou que essa pessoa antecipou isso pelo desatino, pela irresponsabilidade, porque usa drogas, porque está nos vícios. E aí ela vai fazer com que a sua vida seja diminuída no tempo. Porque ela vai infligir no seu corpo físico tais situações que o corpo físico não aguenta. Hoje, da maneira como os desmandos estão aí, presentes em todos os lares, até parece que nós poderíamos chegar à conclusão de que as pessoas morrem antes do que deveriam. Sim, mas é uma conclusão lógica. As pessoas antecipam a sua desencarnação, sair aqui do planeta, desse mundo, para passar para o mundo espiritual, não sair do planeta, sair aqui do plano físico e passar para o mundo espiritual, ela pode estar antecipando. É verdade. Ela não completa aquele período que ela... E a André Luiz fala isso, não é? Que tem aqueles que completam toda a programação, desencarnam quando deveriam desencarnar, porque estão cuidando do corpo físico, estão preservando, têm respeito pela vida. E respeito pela vida do outro também. É isso que acontece. Nós temos mais uma outra pergunta aqui. Chorar por um ente querido que partiu pode ser prejudicial para ele? Dependendo. Dependendo do choro. Sim, a pessoa chora por saudade. E isso é comum, nós sentimos saudade. Nós sentimos saudade de uma pessoa, um ente amado, que vai para o exterior, fica muito longe, e temos pouca condição de rever essa pessoa. Aí temos saudade. Aquele que desencarna, que vai para o mundo espiritual, claro que nós vamos ter saudade. Claro que nós vamos lembrar, lembrar dos bons momentos, lembrar dos momentos complicados, difíceis. Isso tudo acontece. Agora, chorar por revolta, olha o que Deus fez comigo. Deus me pregou uma peça. Deus não podia ter feito isso comigo. Por que não foi com o vizinho? Por que não foi com outra pessoa? São ideias que vêm. Ah, mas eu me revolto porque tinha vida toda pela frente. Sabe-se lá que vida? Que às vezes a pessoa poderia ter uma vida totalmente diferente do que aquele ser que ficou, o ente amado, que está chorando, poderia supor. Aí a gente não tem que ficar assim, ah, tinha uma vida toda pela frentinha, mas podia não ser uma boa vida. Podia ter coisas que depois, às vezes a gente pensa, ah, é preferível que morresse. É, tem muito nisso. É quando uma pessoa, e agora eu vou enveredar por um outro caminho, mas que é importante dizer, é quando uma pessoa mata a outra. Um ser humano é predador, às vezes, do outro ser humano. Mata, e às vezes com requintes de perversidade. Certo. Aquele que morreu, a vítima, pode se pensar assim, o pai ou a mãe. Não merece. Eu preferia que este que matou, que é o meu filho, fosse vítima e não criminoso. Porque, quando você pensa que o seu filho cometeu um crime com esses requintes de perversidade, como temos visto, você pensa assim, eu preferia que ele fosse a vítima. E aí eu me lembro, Zé Maria, quando eu estudava, não tem lá tanto tempo assim, tá? Ah, porque nós continuamos estudando. Continuamos estudando. Mas quando eu estudava, na escola, aquela coisa, todo um dia, eu ouvi contar a vida do Marechal Cândido Rondon. Certo. E ele tem uma frase que eu nunca mais esqueci, tomo como uma coisa assim que eu sempre digo. Ele diria, ele sempre disse isso, né? Morrer se preciso for, matar nunca. Ah, que frase interessante. Então, quer dizer, é preferível você ser vítima do que ser um boxe. É preferível você ser a vítima do que ser o criminoso. Pai e mãe devem falar, meu Deus, como meu filho que eu criei com tanto amor, com tanto carinho. Ou então, se não criaram assim. Mas pode pensar por que ele vai fazer uma coisa dessa. É uma tragédia, é uma tristeza. Agora, a vítima deve estar assim, se redimindo. E aí pode até estar zerando alguma coisa do passado, não é? E aí o pai e a mãe não entendem. E claro que as pessoas têm dificuldade, porque não é fácil compreender uma situação dessas, não. Mas espero ter dado uma explicação que satisfaça, preencha um vazio, uma revolta, alguma coisa que pessoas que estão passando por esses dramas estão sentindo. E dessa maneira, nós poderíamos entender que uma pessoa que demora numa enfermidade longa, que às vezes a gente fala, porque pela sua explicação, nós chegamos a essa conclusão. Que a pessoa que demora muito tempo num leito de enfermidade, você entendeu? Ela está, de certa maneira, cumprindo o seu papel. É, ela está cumprindo toda aquela etapa, não é? Porque outro ponto também é que a doença é a cura. A enfermidade é a cura do espírito, que apresentava ainda certas mazelas morais, certas condições negativas. E a enfermidade está drenando do espírito para o corpo fluídico, que é o chamado perispírito, segundo Allan Kardec, para o corpo físico, as suas distonias, o seu desequilíbrio. E aí, nesse caso, está curando a si mesmo. Certo. Agora, uma outra pergunta, Sueli. Como superar a dor da morte de um ente amado? Através da prece, através da aceitação, da resignação, de compreender os desígnios de Deus, e, sobretudo, que essa pessoa possa, em nome desse ente querido que partiu, trabalhar em favor dos necessitados, procurando amar, procurando ajudar os entes queridos, em nome deste ente amado que se foi para o mundo espiritual. Isso aí é um grande meio de as pessoas suavizarem aquela dor, aquela saudade. É. Eu lembro muito das palavras de Jesus na cruz, quando, nos seus últimos momentos, Ele está falando assim, Mulher, eis aí o teu filho. Homem, eis aí a tua mãe. Vamos procurar... Ele fala para João. É. Vamos encerrar o nosso programa hoje, exatamente com isso. Muita paz a todos os nossos amigos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Música 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 Música